Feira dia, deixa eu ver, 14 né, 14 de fevereiro de 2022, meu almoço, pão, pão francês. Com vocês, eu tenho também aqui, frutas cristalizadas. Aqui eu tenho, o almoço principal. Fale. É. Sei se dá pra ver. Tomatinho silvesque Isso que é Presunto Tender Presunto Cozido e defumado Tomatinho silvesque Amendoim também Tomatinho silvesque Queijo caseiro Quer ver? Eu tirei a nata De um queijo De um leite Ali eu fiz um queijo caseiro De um leite De um leite De um leite parece que a sua internet está pior. Eles querem modificar tanto esse negócio com a internet, hein? Nomenclatura. Ficar mudando o nome. Fechar, agora virou guardar. Cuidado de nome lá que ninguém usa, não escreve pra nada. Tá? Criaram ao invés de postaram. É, deixa eu contar. Vai postar um vídeo até criar. Ah! Hum! Comidinha boa! Aqui é o Humberto de Campos, ó. Onze e meia, mais ou menos. Desta terça-feira. Shalom Adonai. A paz de Deus pra todos vocês. Bom almoço! Olha aí! Almoço simples. Gostoso! Tchau! 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 Obrigado.